Tem um dedilhado que ele é super coringa. Com ele você consegue tocar um monte, mas um monte mesmo de músicas. Desde aquelas músicas que são só pra piano, tipo essa aqui. Ou aquelas outras que não tem nada a ver com piano, mas mesmo assim você consegue adaptar. A melhor parte é que ele é super fácil de fazer e ao longo do vídeo eu vou te dar vários exemplos com músicas conhecidas. Então vamos lá, vamos ver como esse dedilhado funciona. Vou pegar aqui de exemplo um acorde de Dó maior, Dó, Mi e o Sol. Vamos fazer ele nas duas mãos exatamente iguais. Só que na mão esquerda você vai limar a nota do meio. Então você tem aqui a primeira nota e a última. A primeira nota e a quinta nota do acorde, enquanto a mão direita tá inteira. Depois você vai tocar isso daqui tudo junto e vai repetir só a quinta na mão esquerda. Depois a mão direita e depois a quinta na mão esquerda. E você vai ficar intercalando esse movimento. Você vai fazer isso daqui inteiro por três vezes. Fica assim ó. Um, dois, três. Na quarta vez você toca as duas teclas de cima, independente de quais sejam, a de baixo. E depois repete a mão esquerda de novo. Vamos ver o padrão inteiro ó. Um, dois, três, quatro. E aí mais rapidinho mesmo no final. Isso daqui é a ideia. Você pode fazer isso daqui em qualquer acorde. Vamos ver um outro pra ver se isso daqui realmente funciona. Um acorde é de Lá menor. Lá, Dó e Mi. Faz ele inteiro nas duas mãos. Tira a nota do meio. E aí você faz a mesma lógica. Começa tocando junto. Depois toca só a mão esquerda. Depois a segunda vez à direita. Só a mão esquerda. Terceira vez à direita. Só a mão esquerda. Depois mais rapidinho. As duas de cima. A de baixo. E repete a mão esquerda. Vamos ver no contexto como ele fica ó. Um, dois, três, quatro. E aí o macete aqui pra deixar isso mais bonito tá em você segurar todas as notas igual eu tô fazendo. Repare que quando eu toco o Dó eu deixo ele preso e vou intercalando. Acabou? Aí sim eu solto e vou pro próximo acorde. Inclusive você pode fazer esse mesmo conceito aqui da mão esquerda ao invés de a quinta com a oitava. A nota que dá nome ao acorde, a tônica, com ela mesma, mais aguda ou mais grave. Mesma lógica. Olha como fica ó. Um, dois, três, quatro. Mudou a nota? Pode mudar o acorde também. Um, dois, três, quatro. Isso daqui pessoal, a gente tá fazendo um acorde pelo compasso inteiro. Contando até quatro. Quando tiver dois acordes por compasso, o que é super comum por sinal acontecer nas músicas, você faz o mesmo processo, mas você divide o padrão aí pela metade. E a gente faz o seguinte ó. Um, aí no dois eu já toco as duas de cima, a de baixo, e faço a repetição da oitava ou da quinta. E aí você já muda pro próximo acorde. Fica assim ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É a mesma coisa, só que meio que cortada no meio. Como isso daqui é um padrão, agora você pega essa lógica e aplica na música que você quiser com os outros acordes que essa música tem. Como por exemplo, nessa primeira música aqui pra demonstrar pra vocês, que é a música Always do Bon Jovi. Eu vou fazer o padrão aqui perfeitamente normal, bem quadradinho aqui, só pra ficar fácil de vocês reconhecerem, e também todos os acordes na fundamental. E outra coisa também muito legal dessa música é que ela usa as duas variações de tempo. Eu tenho acordes ali que valem um compasso inteiro, vou repetir as quatro vezes, e no final eu tenho aquela mudança de dois tempos pra cada acorde. Que na prática, vamos ouvir, fica desse jeito. I will love you, baby Always when I'll be now Forever at the day Always when I'll be now É o Rocketman do Elton John, que usa o mesmo padrão, a mesma lógica, só que agora eu vou colocar um pouquinho mais de notas. Sétimas, vou inverter ali alguns baixos, inclusive o padrão também, a gente pode dar alguns respiros no meio, que vai dar a intenção de uma pausinha, só pra ficar um pouco mais adaptado com a melodia e também mais bonito. Vamos ver como ele soa? She padded my bags last night when I'm flying Zero hour, none of you And I'm gonna be high I miss the earth so much I miss my wife Inclusive, pessoal, essa música que vocês acabaram de ouvir, eu já ensinei aqui no canal e tem também no meu curso online. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo e se você quiser incentivar esse canal, continuar existindo, é só deixar o seu like. Não custa nada pra você, mas me ajuda demais. Mas voltando aqui, vamos continuar com a próxima música de demonstração de aplicação desse dedilhado pra vocês, que é a Codinome Beija-Flor do Cazuza. Aqui eu vou seguir a mesma ideia com acordes com um pouco mais de notas, alguns baixos invertidos e também vai ter uma parte no finalzinho ali que tem mais do que dois acordes por compasso. E aqui a gente vai usar uma regra muito simples, que é a regra do bom senso. Se é muita nota, muito acorde já naturalmente na música, a gente só vai tocar os acordes pra poder destacar ainda mais quando o padrão aparecer. E aliás, se você quiser fazer o download desse PDF aqui que eu tô usando pra dar essa aula, é só se tornar membro desse canal. As informações estão aqui na descrição e aproveita e escreve aqui nos comentários qual que é a música que você tocaria também com esse padrão. Mas continuando aqui, tem um outro jeito da gente usar esse padrão também, que é facilitando ainda mais a sua vida. Aqui a gente tem um conceito sempre de movimentação. A ideia dele é que ele fique movimentando o tempo todo. Mas a gente pode fazer essa movimentação, inclusive, só com uma mão. Você pode pegar as duas notas de cima, a nota de baixo, enquanto a mão esquerda fica presa. Fica até mais fácil dependendo do contexto que você tá tocando. Como é o caso aqui do nosso próximo exemplo, que é a música Imagining, do John Lennon. Ela usa exatamente essa jogadinha com uma frasezinha no final, que fica assim. E você pode perceber exatamente todos os tempos. todos os conceitos que a gente viu agora em várias outras músicas. Tocando o padrão certinho, tocando o padrão ali só com uma mão, fazendo a repetição de quintas na mão esquerda, a repetição de oitavas, fazendo as adaptações de tempo, adaptações de notas e várias outras coisas. Esse padrão, ele é literalmente um coringa mesmo, que você vai adaptando ali pra fazer, conforme essas outras músicas aqui. Embaixo a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja eu sou o sol. Você bem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, do outro lado da cidade, ou algo parecido. Além disso, você também consegue usar esse padrão em músicas que não tem o piano, não tem o teclado ali, predominantemente na base. É música, às vezes, que tem uma guitarra fazendo a base, ou algum outro instrumento, mas você consegue usar esse padrão aqui pra poder encaixar. Como é o caso dessas duas músicas de exemplo que a gente vai ouvir agora. Curtiu os dedilhados? Quer aprender mais ainda? Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu te mostro muito mais variações de dedilhado. E aproveita, se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo igual a esse. Não custa absolutamente nada pra você, mas faz uma diferença enorme pra mim. Valeu, e até a próxima.